Se você, assim como eu, ainda não fez a declaração do Imposto de Renda, tem uma ajudinha extra. A Receita Federal tem parcerias com instituições de ensino superior, como esta aqui, que ajudam o contribuinte no preenchimento da declaração. E no meu caso, vai ser a primeira vez que eu vou fazer a declaração por conta própria. E eu vou precisar de ajuda. Nesse núcleo, em uma universidade de Brasília, o foco é na orientação aos contribuintes. E o atendimento é feito por alunos do curso de ciências contábeis da universidade, que são preparados para explicar o passo a passo da declaração e até auxiliar no preenchimento de graça. Ganha a comunidade, a universidade e a própria Receita. Todos saem ganhando. A universidade, porque oferece para o aluno um núcleo prático para atender os contribuintes. É bom para a Receita, porque isso ajuda no atendimento aos contribuintes e aumenta a orientação de qualidade para os contribuintes. É bom para a comunidade, porque a comunidade tem aqui um ponto de apoio, onde ela vem, recebe a orientação do aluno universitário e também sai daqui, na maioria das vezes, com a declaração entregue à Receita Federal. Os resultados têm sido excelentes, tanto no atendimento ao público, quanto para esses estudantes. Eles têm esse primeiro contato com a Receita Federal, que é um órgão que eles vão, depois de formados, terem bastante contato aqui com a gente. Então, só tem trazido benefícios. Para o aluno do sexto semestre de Ciências Contábeis, é uma forma de preparar o estudante para o mercado de trabalho. Essa prática do convívio ali faz com que o nosso conhecimento melhore e nos prepare para o mercado de trabalho. O atendimento dos universitários foi tão bom que o vigilante Wanderson já voltou pela quarta vez ao núcleo de apoio contábil e fiscal. As dúvidas foram sobre colocar dependente e carro também, se precisa declarar carro ou imóvel também. Eles ajudaram muito, fizeram e me ajudaram muito aqui. A professora Grace Pereira também voltou ao núcleo, preocupada em não cometer erros com o preenchimento do imposto de renda e cair na malha fina. A gente tem muita dúvida. Para preencher as informações, então é bom. A gente sempre precisa de uma ajuda profissional. Em todo o país, existem 339 núcleos de apoio contábil e fiscal. O prazo final de entrega da declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril. Todo ano, vira e mexe, tem uma mudança, uma alteração, mais informações que a gente precisa declarar. Então, quando a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto, é interessante buscar uma ajuda, buscar um profissional para sanar as nossas dúvidas.